Eu sou o compositor Sátrio Araújo e o nome da música é A Vitória É Sua, as minhas redes sociais é a TV Paraú. Dói quando a gente bate na porta E ela permanece fechada Quando a gente grita bem alto E ninguém escuta a nossa voz Dói quando a gente escuta na cara Palavras que não têm sentido Nem aparece um amigo Que entenda a nossa voz Logo vem o desespero E o inimigo vem em gelo Atacar a nossa fé Mas não perca a esperança Quem deu o desespero alcança Você vai lutar e vai vencer Vai vencer A vitória é sua Em nome de Jesus A vitória é nossa Em nome do Senhor A vitória é sua Em nome de Jesus A vitória é nossa Logo vem o desespero E o inimigo vem em gelo Atacar a nossa fé Atacar a nossa fé Mas não perca a esperança Quem em Deus espera alcança Você vai lutar e vai vencer Você vai lutar e vai vencer Vai vencer A vitória é sua Em nome de Jesus A vitória é nossa Em nome do Senhor A vitória é sua Em nome de Jesus A vitória é nossa Em nome do Senhor A vitória é sua Em nome de Jesus A vitória é nossa Em nome do Senhor A vitória é nossa Em nome do Senhor A vitória é sua Em nome de Jesus A vitória é nossa Em nome do Senhor A vitória é sua Em nome do Senhor